Fala galera, beleza? O vídeo de hoje será um vlog na praia. Então pessoal, assistam até o final que tá muito, muito divertido. Eu prometo, e bora nesta! Meio, I've been high, I've been high, I've been high, I've been high. Lately I've been high I will not know what nobody knows I will not go where nobody goes I lost my way, but I found my fighter's destiny I don't want to look back up Cause I know that I don't need your love I won't let you take me down Cause lately I've been high I've been high Bom galera, estou aqui na praia pessoal Eu esqueci de gravar o início Porque eu deixei o celular, né, o outro lado Daí eu peguei meu antigo aqui, ó Ó, mas dá pra gravar de qualquer jeito Só não sei se tem qualidade, vai até tão boa Mas eu vou gravar, tentar gravar os dois dias E tem o Benedito Breno Aí ele comprou o que, Breno? Você comprou o que, Breno? Você comprou o que? Não, né, seu pai Ó, pipa Ó, que da hora, pipa galera Ó, cadê? Ó, um pouco meu Ó, pipa do Breno Não tô conseguindo ver nada nesse celular Vamos lá comigo, Breno? No início da praia? Na praia não, nós já tá na praia, né? Já tô aqui, eu ia tentar parar Ó, eu vou tentar Tá, vamos lá, Breno, vamos, vamos, vamos O cara até tá tentando parar o vendedor Que é isso Breno, agora que nessa avenida A gente pegou uma mega chuva Não foi? A gente lembrou que nem entrar na praia Tava tão frio Aí, ó Tá bom, cara Ó, cara Claro, tem um tempão aqui, né? Mas vamos lá, Breno Vamos, vamos, vamos Não, Breno O cara até tinha escapado Vamos lá, vamos lá Vamos, Breno O que é isso? Acho que o cara me chamou de Davi Tá caindo a pipa do meu Tá caindo Vai, o Breno é comandador do pipito O que 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 é isso? Você quer ver de novo? Duvida, duvida Vamos lá, Breno Vamos, eu vou chutar esse negócio Ó, galera, então Vamos lá comigo, Breno Não, cara, não fala isso, cara Vamos com a cara na água pra ver o teste Você leva, mentira Breno, colocou na boca o negócio Cara, cara, eu vou chutar Numa, não A gente tá no Guarujá, São Paulo Não, pô Guarujá, já fiquei Fica onde? São Paulo Ah, tava com a mão na frente Cara, não vou muito pra lá, né? Por causa Eu, hein? Deixa só a cara na água Olha isso Esse negócio é me empurrar E eu vou cair pro celular Ai, lasqueira Ai, Breno Vai, 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 Breno Mostra que você é o cara Cara, eu não vou mais pra lá Porque senão vai Porque é Ô, Breno Como que é que fala? Então vai molhar o celular, né? Vamos fazer um teste Descobre Ó, pessoal Vai, cara Que grudeu Um negócio aqui em mim Aí Sai daqui, Breno Sai, Breno Sai, Breno Sai, Breno Sai, Breno Vai, Breno Vai, Breno Ai, gente Ai, eu vou pra cá Porque encostou uma planta Tá tendo um monte de alga Deixa eu ver o que é que tá encostando Ó, pessoal Ó, ó Ai, lasqueira Vou sair daqui Vai molhar o celular Muita farofa, né? Tá vendo? Vamos, vamos Ficou o cafezinho Vai, Breno Eu não vou correcionar o Caio Eu quero ver ele cair Mentira Breno, você é machucado, Breno Tá, vai Ali, ó, pessoal Tá, boa Eu vou me dar a de embora, hein? Cara, mas, ó A gente vai ficar dois dias aqui, ó É, duas horas e pouco Da praia da minha casa Agora Nossa, cara Não, Breno Eu não vou entrar com tudo Tchau, vem, Breno Aqui, ó, Breno Ó, Breno Vai molhar o celular Não, Breno Não, Breno Não, não chuta Ó, galerinha do YouTube Ó, ó Não, Breno Tá gostando da praia, Breno Cara, eu tô comendo o celular Caiado, não chuta Ô, Breno Tá caindo água Não, só Aqui, ó, Breno Ó, que da hora Breno, eu não vou entrar muito Que na última Ah, Breno Não tô agora Eu tô agora Mas tá chutando Mas aqui, ó Eu não vou mais que isso aqui, não, Breno Ah, Breno Caiu água aqui, Breno Pessoal, agora Agora é meio-dia e quarenta e sete, pessoal Estamos aqui na praia Ô, Breno Eu tô fazendo efeito Perfeito Galera, agora é meio-dia e quarenta e sete Estamos na metade do dia Não vou mais ficar aqui Porque o mar está violento E também porque não quero que mora no celular Ó, nossa, cara, que da hora Ah, Breno Para de molhar, Breno Eita, lasqueira O que que tem lá no fundo Ah, oi, pessoal Estou aqui no outro dia já Ó, gente, eu tô com medo desse mar Você é brincadeira Você tá com medo, Breno? Olha o Breno ali, ó Ó, pessoal Eu não vou Eu tô com medo, pessoal Porque a gente não sabe se ali Aquela parte ali já é funda Mas tá no outro dia Nossa, cara, eu tô com medo Esse é o mar aqui, ó Bonito, né? Eu não gravei muito, pessoal O negócio vai fechar bem em mim aqui, ó Ó, água Joga água pra todo lado Ó, pessoal Vamos, Breno Tá gelado, hein? Ó, pessoal Minha mãe tá vendo aquela pedra ali, ó Não sei se vocês vão conseguir Tá, pega, menor Nossa, cara, tá gelada Tá, pega Olha o nóis até aqui Tá, pega A água puxa Olha isso, galera Galera, eu não tô indo muito, galera Também porque eu tô agora de shorts Eu não sei se é raro Não é muito raso, não Tá, pega Ela vem forte e sai pra Ó, pessoal Ó, agora vai vir bastante, ó Nossa, nem chegou Fazer a caminhada do dia, né? Fazer a caminhadinha do dia Acho que aqui é mais movimentado Oi, papo É uma bolinha Oi Ó, pessoal Ó, que da hora aqui Galera, escutando o começo das pedras, hein Ó Ó Ó Que bonito Essa parte é muito fundo, Breno Eita Tô com medo de cair aqui Nossa, que medo Cara, é porque você não tá com medo Ó, galerinha, que bonito, ó Deixa o like, deixa o like Tem uns prédios ali Ó, pessoal Eu amei esse lugar Vamos lá Tchau. Música Agora estamos na praia de... qual praia, Breno? Qual praia? Qual praia? Sei lá. De Pernambuco, que é dois mar em um. Que tem a outra Jequitimá. Ó o avião passou aqui. Vamos ali comigo, Breno? Até o início da água. Vamos? O cara tá soltando pipa. O cara soltando pipa. Ele disse que ia baixar a pipa, mas não abaixou a pipa. Tô louco, Breno. Vai lá, Breno. Mostra que você é o cara. Tem só um minuto pra enrolar esse negócio. Menos de um, hein? Desafio, hein? Em 3 segundos. Um... 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 Mas esse mar é calmo, hein? Agora, depois eu vou tentar mostrar pra vocês o outro mar. Essa água aqui tá gelada. É transparente a água daqui. É transparente a água daqui. Nossa, que tá lotado aí, sim. Poxa. Ai, essa... Essa... Esse mar aqui é mais estranho. Só, aqui é mais calmo, ó. Se vocês vão conseguir ver, ali é o outro. Vem dar pra dar uma olhada. Vamos, Breno. É isso, meu. Tá, pega. Essa... Vamos lá no outro. Ó, ó. Ai, que susto, cara. Grudou um negócio na minha perna. Eu vou sair correndo. Ó. Não deu pra estar gravando o resto pra vocês. Porque, ó. Ficamos na praia da Enseada. As três praias ficam no Guarujá. Ficamos na praia da Enseada, que foi o primeiro dia que ficamos o dia inteiro. Aí depois fomos pra praia do Éden. Aí depois ficamos só um pouquinho na praia do Éden e fomos pra praia do Mar Casado. Que é duas praias. Tipo, é uma praia... É um mar aqui e outro ali. Aí conforme a maré vai subir, nos dois se encontram. Aí, pessoal. Esqueci de mostrar o resto pra vocês, mas... Aí esses dois mares, aquele lá que nós estávamos e o outro lá, ficou... Se junta os dois. É, os dois se junta. Aí fica... O mar está muito bom. Aí no outro nós ficamos curtindo lá. Ficamos tudo de boa. Ficou muito bom. Aí é transparente a água lá. Nossa, pessoal. Foi maravilha. Andamos naquela banana split. É muito, muito, muito bom, pessoal. Muito da hora. Tá, pessoal? E vamos continuar com o vídeo. Não deu pra gravar muito. Espero que vocês tenham gostado dessa parte aí. Ai, se você ainda não deixou seu like, já deixa aquele like. Já se inscreva. E não se esqueça do sininho de notificações. Beleza, pessoal? E bom, pessoal. Então foi isso. Só devo gravar aquela parte da praia. E eu vou estar mostrando agora o tour do apartamento. Claro, já estou na minha casa editando esse vídeo. Mas... É isso, pessoal. Como eu falei, os dois mares se cruzam. Aí ficou muito perfeito. Aí 1h30, 1h30 da tarde, nós já saímos daquela praia, porque nós já tínhamos que ir embora de conseguir o apartamento de 4 e 4. Beleza? Então vamos continuar. Olha pessoal, a casa foi assim, mas está indo embora. Aqui não é? Esse foi o quarto. Aqui um quartinho. Ali é um banheiro. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Aqui é a sala. A sala é assim. E aqui é a varanda, pessoal. Esse é o quarto. Teve mais outro quarto aqui. Oi. E eu vou esperar alguém sair daqui, ó. Mas essa é a casa que eu não estava. Mas já está indo embora, né, Brenda? Que pena, né? Já. O que você acha do dia de hoje? Você gostou, Brenda? Que pena. Amém. Claro que não poderia faltar uma edit da praia, né? Amém. Amém. Agora eu tenho que voltar pra casa, né? Então vamos lá pra voltar pra casa. Amém. 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 Amém.